O meu tema é segurança, segurança das famílias, porque a gente está vendo que o bandidismo está ganhando as batalhas do Estado. O Estado está perdendo, o Estado está perdendo. Já falei para o governador Camilo Santana, quero aqui o empenho do nosso presidente, deputado Evandro Leitão, que é o majoritário aqui na cidade de Itapoca, o deputado federal Monteiro, que está aqui, que representa lá no Congresso Nacional. Então, senhores, eu considero, em primeiro lugar, saúde, porque saúde é tudo, você está vivo. Segundo, a segurança, a segurança das famílias, para o pessoal, o pessoal é ir para a escola, ir para a educação. E o terceiro, a educação. Isso é a minha sequência. Porque não é admissível, não é admissível hoje, senhor prefeito, eu sei das suas dificuldades, esse grande município, territorialmente, falando, e população também muito grande, eu sei das dificuldades. O que a vossa excelência tem é em cuidar de todo esse povo, juntamente com a Câmara dos Vereadores, que é para ajudar o prefeito a fiscalizar a oposição e a situação. Pois bem, mas hoje, meu presidente, ou está armado o bandido, ou está armado o policial. Repetindo, ou está armado o bandido, ou está armado o policial. O policial, por lei, tem que portar a arma. O bandido, você não pode desarmar. O bandido não tem endereço. Não tem endereço, o bandido. E fica difícil para o cidadão, para o cidadão, se defender, defender sua família. Então, hoje está acontecendo isso aqui no nosso, no nosso Ceará. Eu sei que no Brasil, afora, você abre os noticiários aí. Para concluir, deputado Manoel Duca. Está chegando o meu tempo? Passou. Agora eu queria começar. Desculpe, mas que eu faço. Mais um minutinho só. Tranquilo. Então, essa é a minha sequência, a minha insistência, para que o cidadão, o proprietário rural, o homem de bem, possa portar arma para a sua defesa. o que não está acontecendo hoje no nosso Estado e do Brasil afora, o que o Congresso Nacional não deixa. O Congresso Nacional impede até agora isso. Porque eu queria que um desses que não aceitam isso fosse assaltado, sequestrado. Então, no instante, eles dariam razão para nós que defendemos esse lema. Defendemos essa tese. Então, é isso. Eu só tenho a dizer, o cidadão tem que se defender. Nós não podemos esperar pelo Estado. O Estado está perdendo a batalha com o bandido. Donc, é isso.